Todos os dias, alguém aqui foi aprovado 150, 200, 250, 300 mil de limite na Porto Seguro. Teve esses booms de caída de limite com redução, mas é uma minoria, a maioria foi aumento de limite e aprovação em massa de limite da Porto Seguro. Então, é a primeira vez que eu vejo uma financeira fazer isso, agora chamado Banco Porto, Porto Bank, mas a Porto, ela fecha 2022, sendo a maior em limite de crédito do Brasil em cartões de crédito. O que mais pega hoje, o pessoal queria saber como que eu consigo crédito, de forma que esse crédito vai aparecer para mim e tudo mais. E se você falar assim, eu não quero entrar no mérito de redução de limite, não é isso. Porque redução de limite está atrelado a todos os bancos e práticas de cada cliente. Então, se a gente entrar no mérito de reduzir limite, por que a Porto reduz, por que o Bradesco reduziu, por que o C6 Bank reduziu, por que o Nubank tirou, por que a Caixa retirou, por que o Itaú retirou, por que o Santander retirou, por que o Safra cancelou. Porque, cara, cada caso é um caso. A gente não pode generalizar um cliente que perdeu limite, que cancelou conta e falar que todo mundo vai perder. Não é assim que funciona. Eu mesmo, eu nunca tive redução de limite de nenhum banco. E aquele que eu tive, que foi do PicPay, eu expliquei o motivo. Então, eu sei o motivo por que retiraram o meu limite do PicPay. Era R$12.400,00, caiu para R$6.000,00. A resposta é simples. Eu nunca usei o cartão do PicPay. No mercado pago, eu tenho R$20.000,00 de limite. Nunca reduzido o meu limite, desde quando eu tenho o cartão do mercado pago. Por que? Porque eu uso o mercado pago. Eu comprei umas canetas no canal, essas canetas do canal, eu compro pelo mercado pago, mercado livre. Algumas cestas de Natal, que eu mandei, o ano passado e esse ano, eu mandei pelo mercado livre. Então, eu uso o mercado livre, eu uso o cartão do mercado livre. Mesmo que não dá pontos, não dá nada, para não perder o limite, basta usar. PicPay, eu não uso. Então, é assim que funciona o mercado. Então, a gente tem para cada um uma resposta. Mas a live de hoje não é sobre isso. A live de hoje é sobre a análise de crédito e o segredo do crédito. E como eu vou conseguir crédito perante ao mercado. Então, a gente vai entender hoje um pouquinho e eu vou falar de forma global. O que eu falar aqui serve para qualquer banco. Por mais que a análise de crédito do C6 Bank, do Itaú, do Bradesco, da Caixa, Santander, BRB, Banho do Sul, Banco do Nordeste, Cara, Next, análise dos bancos, elas são parecidas. Não são iguais, mas são parecidas. Então, vamos entender aí. Só para que vocês saibam, mas uma coisa eu falo para vocês. Fechando 2022, a Porto Seguro é a maior financeira com o maior limite de crédito a aprovar até hoje na história que eu conheço do Brasil. Desde quando o canal existe, há seis anos, é a primeira vez durante esse 2022 inteiro, eu nunca vi um banco, um serviço financeiro, a aprovar esses limites que a Porto aprova para a galera. E se você pegar live, de janeiro até agora, dezembro, todos os dias, todos os dias, alguém aqui foi aprovado 150, 200, 250, 300 mil de limite na Porto Seguro. Teve esses booms aí de caída de limite com redução, mas é uma minoria, a maioria foi aumento de limite, e aprovação em massa de limite da Porto Seguro. Então, é a primeira vez que eu vejo uma financeira fazer isso, agora chamado Banco Porto, Porto Bank, mas a Porto, ela fecha 2022, sendo a maior em limite de crédito do Brasil, em cartões de crédito. Então, vamos lá. Então, muitos querem saber o segredo de ter crédito em cheque especial, em empréstimo, em cartão de crédito, de forma global, eu vou falar geral para vocês. Então, vamos lá. Como vocês sabem, para algum tipo de financeira, eu não sou necessário abrir uma conta corrente. Para alguns, eu sou obrigado a ter uma conta corrente. Então, quanto mais informações a financeira tiver sobre nós, maior é a potência do crédito ser aprovado. Quanto mais informações eles tiverem positivas, maior será a proporção do crédito ser aprovado. Então, exemplo para você. O Trig ainda não é um banco digital. Eu posso pedir um cartão do Trig, simplesmente com as informações que pedem, bem minuciosos, porém, com menor, uma menor quantidade de informações para poder aprovar o cartão deles. O RappiBank, a mesma coisa. O Nubank, eu posso ter tanto a conta corrente, como só o cartão do Nubank. E aí, muitos, vocês vão ver que é aprovado no cartão direto, sem a conta corrente, com limite mínimo, perante a financeira Nubank. E aí, quando eu abro conta em uma grande instituição financeira, num Cicobi, num Cicred, num Cressol, Niprime, Nicred, Bradesco, Itaú, Caixa Econômica, Banco do Brasil, eu abro uma conta corrente, vocês observam que eles vão pedindo informações que o Nubank no cartão não pediu, que o Trig não pediu, que o RappiBank não pediu. E aí, vocês vão vendo o tanto de informações que aquele banco solicitou sobre vocês. não sei se vocês sabem, para cada ponto que você informa, você leva uma consideração de score. Exemplo, eu vou fazer uma simulação aqui com vocês, só para vocês terem uma ideia do que eu estou falando, tá? Só para você ter uma ideia. Eu vou entrar no nosso blog, que vai ficar mais claro para a gente o que eu quero dizer para vocês. Vou pegar um exemplo de um cartão aqui para vocês terem ideia do que eu vou falar sobre crédito, tá? Vamos pegar aqui o que todo mundo gosta, né? O cartão... O momento é esse cartão, né? Vamos nesse cartão aqui. Então, eu vou fazer uma simulação para você... Eu já tenho esse cartão, né? Mas eu vou fazer uma simulação para vocês verem sobre esse cartão do Itaú, tá? Então, eu vou focar aqui no Mastercard e vou na próxima tela só para vocês terem uma ideia. Aí eu vou pular para a próxima fase e aí vocês vão ver o que eu estou dizendo. Vamos lá. Está vendo a tela aí? Sai, zica. Isso. Está vendo essa tela aí? Esse botão aí, nome completo, e-mail e celular, para cada item que você completa, você vai preenchendo uma pontuação. Então, e-mail tem uma pontuação, celular tem uma outra pontuação. Aí você observa que essa linha verde que avançou aqui em cima é a conclusão que você terá de 100% na hora de preencher os dados. Então, quando você coloca o sexo, masculino, feminino, que abre, o estado civil, você coloca casado, solteiro, para cada item que você coloca aqui nesse campo tem uma pontuação do score. Então, solteiro, por exemplo, 18 anos a 25 anos. Isso depende da métrica que o banco colocou para aquele score. Então, 18 anos a 25 é alto risco. Então, solteiro ainda, então a pontuação é 0.01. Exemplo. Nascimento, 18 do 4, de 7 e 8. A renda, 15 mil reais. E você avança para o próximo step. Então, você observa, 44 anos, renda de 15 mil reais, solteiro, masculino, então, um peso maior como credibilidade para a instituição. Aí, no próximo passo, ele vem puxando o quê? Ele puxa o CEP, ele puxa o CEP de onde você mora, dependendo do banco, ele coloca uma pontuação daquele bairro, daquela cidade onde você mora. Se o risco ali é menor, a pontuação, ela pode ser maior ou menor, dependendo da situação que o banco se encontra perante aquele momento. Bairro, cidade, CEP também pontua naquela cidade, naquela região, o estado. O Nordeste, por exemplo, quando eu trabalhava no mercado de finanças, na área de crédito, por exemplo, de apertar a orbital, dependendo da região do Nordeste, o score era muito elevado lá para dar menos crédito lá. E tanto é verdade que recentemente, vocês lembram do Daniel Harrison, ele mora em Caruaru, ele veio para São Paulo e vários outros amigos do Nordeste vieram para cá, porque lá o crédito não era aprovado para a empresa dele, para ele, mas aqui em São Paulo o crédito aprovou, porque aqui o score é diferente do Rio de Janeiro, diferente de outros estados. Então, quanto maior é o risco de inadimplência, endividamento, perdas, o seu score no seu estado é menor e quem pratica isso é a própria instituição financeira. Ela dá um corte naquele estado, naquela cidade, fazendo com que o crédito fosse ou é aprovado com menor fervor. Só para que você entenda aí. E aí no próximo step eu vou avançando, eu posso pedir um cartão aqui, eu não vou avançar mais, mas eu posso ir avançando e conforme eu vou informando para o banco as informações, como endereço, emprego, RG, investimentos, cartões adicionais. Quanto mais informações eu faço a munição à instituição, maior é a probabilidade de se aprovar do crédito perante aonde você está. tá? Tchau.